Você meu caro jogador médio de Yu-Gi-Oh! Está aí feliz, está hypado para o próximo Heart Collection que está chegando aí para o próximo maio? Bom meus amigos, foi revelado aí mais novas cartas para essa ótima coleção que está tendo um hype aí absurdamente absurdo Já que a sua coleção anterior foi relativamente boa e trouxe aí diversas cartas e barateou outras cartas Já saiu aí a sua pré-venda com um valor lá nas alturas e de algumas cartas reveladas E hoje eu estou tratando, vou trazer aqui para vocês um valor dessas pré-vendas e o que pode vir aí no futuro O que a gente pode esperar dessa coleção Então vem comigo porque hoje é sextou aqui no canal com mais um Plantão Yu-Gi-Oh! News Realmente então vamos falar do que já foi revelado né Ontem, quinta-feira especificamente, a Konami aqui revelou mais algumas cartas Olha só, Konami revelando spoiler de coleção, como assim está acontecendo Ontem foi revelado que teremos aí Purrly na coleção Foi revelado que temos Sauravis, que mais? Os Burkis, Solis né O resto já estava tudo revelado O que a gente pode esperar dessa coleção? Bom, primeiramente vale lembrar o que veio na primeira coleção Veio aí muitos hand traps Como Vele, Lancia, do nada Ash, Nibiru, Shift, Belly E tem mais alguma hand trap? Não Então o que falta vir de hand trap né Porque a Konami também falou que não vai repetir as mesmas cartas da primeira coleção Então no caso, aqui está vindo né A Morni, o Thanos, Droll, Ogre e Crow E até certo ponto também né, os Sauravis Por que não? Então pode faltar aí a Feira né Está faltando também Feira Em Prêmio também já veio Feira com sua arte alternativa Por que não? O que mais pode vir também? Pode vir uma Reaper É bem interessante também Pode vir na arte alternativa Meister e Gama também É, sem strap aí que estão faltando Outras casas aqui que vai vir nessa coleção aqui Bem interessante Aí vem as casas aqui do Campos Da Lore do Visa né O Plei Reino A do Kajitira aqui Do Squarecore E do Manadion Casas de Ritual Por que não? Na primeira leva aqui veio o Pre-Prep Cadê o Pre-Prep? Pre-Prep Então nessa daqui Está vindo aqui o Pre-Preferation Heights Books Se não me engano está faltando outro book aqui né O que booka dois bichos Na Konami ainda não falou se vem A Aipi e a Paula A gente acha alternativa Bela Arte Aqui também o Rescuro Que é só arte alternativa Magician Souls Que se não me engano Acho que não teve Reprint ou teve né E está ainda bem caro Pearly Está vendo aqui O Pearly e o gatinho Mais duas spells Na primeira leva Veio aqui carta de Pearly Não, não veio né É, não veio Potes Tem o Strava Veio o Prosperity E também o Desirees Então nessa daqui Está faltando o que? Duality Né Duality aí Pode ser que venha aqui também É, Barone Veio aqui também Ah, Savage Pode ser que nessa leva aqui né Nessa Realty 2 Pode ser que venha um Zeus Talvez né Ou uma Godes Godes veio na outra? Não, não veio É, pode ser que venha Godes também As cartas aí de Branded Com Branded Fusion Pode vir também Mirro Jade Alno Branco Não sei Porque é carta de Mega Team Mas essas cartas aqui Está revelado até então Essa coleção vai chegar ainda Em Maio Então vai faltar muito tempo Até lá Mas até lá A gente pode tirar Algumas casquinhas Porque A pré-venda já começou E a pré-venda Meus amigos Quando eu vi O valor da pré-venda Deu uma depressão Quando eu vi O preço Da pré-venda Dessa coleção Fiquei tipo Como assim Konami Como assim Tá Sei que é uma coleção Super hypada Sei que é uma coleção Que todo mundo Quer ir atrás Mas geralmente A pré-venda Não é preços Absurdamente absurdos Assim Não é mesmo Mas Está caro Está muito caro A pré-venda Da Heritage Collection 2 Coleção aqui De raridade 2 Do Vídeo De quinta aniversário Está aí Na bagatela De R$1.150 É Muito Se a gente For comparar Aqui A sua A sua Última coleção A primeira Versão Dela Até o momento Ela está Na média De R$700 E pouquinho Mas a gente Vou vir aqui No histórico Do histórico Na pré-venda Quando ela saiu Na pré-venda Que foi aqui Em julho Do ano passado Que é a pré-venda Dela Aqui ela está Um preço médio De R$600 E pouquinho R$600 Ou seja Basicamente Mais de R$500 Mais caro A 2 E aqui na MyPicards Também A pré-venda Dela Está absurdamente Absurda E bom Por que Por que A versão 2 Está mais caro Do que a 1 Tipo R$500 Mais caro Bom Tem um pequeno ponto Aqui Eu até trouxe Em outro Yu-Gi-Oh News Que é bem interessante No caso Foi até a Kalusha Que citou isso Como a Kalusha É uma loja De lojista É uma lojinha Uma loja De Yu-Gi-Oh Grande Então Eles soltam Algumas informações Interessantes E eles revelaram Que a Heret 2 Tecnicamente Vai ver mais cartas Que a sua versão 1 Se a gente For parar Para analisar Aqui A Heret 1 Tinha 5 cartas Por booster Dando aí 24 booster Por box Ou seja A gente tinha aí 5 cartas Por booster Daria aí Mais ou menos 120 cartas Na coleção E a Heret 2 Ela vem 9 cartas Por booster Porém Vem menos booster Em vez de 24 Vem 20 booster Mas ainda assim Se a gente colocar aqui 9 cartas Por booster Daria então 180 cartas Ou seja Essa coleção Vai vir 60 cartas A mais Que a sua versão anterior Sendo assim Vai vir mais caro Então Mais 600 500 reais Mais caro Que a sua versão anterior Pois é Meus caros Muito mais Muito caro Tudo bem Que é uma box fechada É uma box fechada Mas O que vale Você comprar Uma carta Vulsa Ou uma box fechada Que você pode tirar Várias raridades Diferentes Será que ela vai se pagar Com esse valor Será que até maio Esse valor pode diminuir Não sabemos Mas Novamente aqui Comparando com a sua Primeira versão Na pré-venda Ela estava na média De 600 e pouco E quando foi lançada Em novembro Ela subiu Para 700 e alguma coisa Ou seja 100 reais mais ou menos Só Tipo Subiu o preço Quer dizer Subiu É Subiu o preço dela A Heritage 2 Pode ser Que diminua Mas é muito difícil E dependendo também De quando vai ser O nacional Essa coleção Não vai ser assim Um impacto gigante Porque em maio Tem o nacional De Yu-Gi-Oh Mas Pela data de lançamento Dessa coleção Que vai ser dia 23 O nacional Já deve ter passado Então a coleção De impacto Para o nacional Será A Legs of Destruction E não A Heritage Collection Então Passou o nacional Vem essa coleção E aí Que evento Grande vai ter Para comparar Dessa coleção De reprint Então Até o momento Eu não tenho Anúncio de evento Grande Pós o nacional Aqui no Brasil No caso Então É meus amigos Parece que Tá complicado Jogador de Yu-Gi-Oh Não tem um dia De paz Heritage 2 Pode ser que Venha várias cartas Boas Mas A box fechada Está absolutamente Cara O booster A vozo Com certeza Vai vir mais caro Também O booster Aqui da Heritage 1 Tá quanto? Cadê? Aparece aqui Cadê? É Não aparece aqui Mas a gente Pesquisa aqui O booster Da Heritage Ela está aí Na faixa De 25 A 32 reais 29 Tá É um preço Até aqui Grande Eu acho Que o booster A vozo Da Heritage 2 Não passa Sair de 30 Ou 35 Aí também É um absurdo Um booster Custar 40 Conto Não dá Mas é Pois é É complicado Complicar Jogador de Yu-Gi-Oh Não tem paz Você jogador Nome de Yu-Gi-Oh Já comprou Sua Heritage Colete Na pré-venda Você vai Comprar Heritage Na pré-venda Você vai Comprar A coleção Fechada Ou apenas As cartas A bolsas Comente Aqui embaixo Então é isso Galera Muito obrigado A todos Fiquem até aqui Sextou E pra vocês Ótimo carnaval E se cuidem Eu sou o Mark Shadow Dozenos na próxima Uh Uff